Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nesse dia nós falamos sobre a oração como arma de guerra e eu queria passar para você por que nós devemos orar finalizarmos esse ensinamento, essa meditação que nós tivemos hoje sobre a oração como arma de guerra por que nós devemos orar? O nosso pastor Janotas Câmara tem trazido esse ensinamento e eu queria compartilhar com você as razões pelas quais nós temos que orar uma delas é porque é uma ordem dada por Deus Ele diz, perseverar em oração está lá no livro de Romanos devemos orar também porque é um exemplo de Jesus devemos orar também porque é o exemplo da igreja primitiva a oração, ela derrota a Satanás a oração, ela nos aproxima de Deus a oração, ela salva o pecador a oração, ela fortalece o santo a oração, ela cura o doente está lá em Tiago, capítulo de número 5 versículo 13 e 14 diz assim, está alguém aflito entre vós? está alguém contente? se está aflito, ore se está contente, cante louvores está alguém doente entre vós? ore e sobre ele unge com azeite em nome do Senhor Jesus a oração, ela realiza o impossível diz lá no livro de Mateus capítulo 21 versículo 22 e tudo, e tudo o que pedires em oração crendo o recebereis então a oração se leva ao impossível a oração também, ela nos traz sabedoria diz assim lá no livro de Tiago no capítulo 1, versículo 5 se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus ore a Deus que ele vai dar se você está precisando de sabedoria então ore que você vai receber em nome de Jesus a oração, ela também traz paz lá no livro de, a carta aos filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim ó não nos estejais inquieto por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças então a oração, ela me traz paz quando eu dobro meu joelho quando eu estou no ônibus às vezes aflito, aflita por algum problema quando às vezes eu estou indo ao médico com alguma preocupação aonde eu estiver eu posso estar orando orando em espírito eu posso receber através da oração paz a paz que excede todo o entendimento a oração também ela nos impede de pecar Mateus capítulo 26, 41 diz vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca a oração também ela revela a vontade de Deus está lá em Lucas capítulo 11, 9 e 10 diz assim e eu vos digo a vós pedi, pedi dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abre-se-vos-á porque qualquer que pede recebe e a quem busca acha e a quem bate abre-se-á se você está precisando de uma intervenção do Senhor na sua família no seu lar eu te convido a você estar orando com súplicas orações pedindo dobrando o seu joelho fazendo oração de clamor Senhor salva a minha família salva o meu marido eu passei por alguns momentos na minha vida com relação a minha família quando eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo e eu lembro que eu ia para a campanha eu orava eu buscava pela vida deles buscando a transformação a salvação e hoje para a glória de Deus eu vejo o resultado que a oração me deu a oração ela trouxe libertação para a minha família e eu glorifico a Deus porque eu sei que quando eu peço ao Senhor Ele nos dá para aquele que o busca o busca com o coração quebrantado humilde a oração também ela nos leva a revelação da palavra de Deus lá em Salmos no capítulo 119 versículo 11 diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti a oração ela aviva a nossa vida espiritual e material diz assim lá no livro de Abacuque capítulo 3 porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vinde ainda que se decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malada sejam arrebatadas e nos corrais ajagado eu me alegrarei no Senhor o Senhor ele escuta a nossa oração e ele traz vida espiritual ele derrama sobre nós um óleo novo uma unção nova ele faz com que a nossa vida material se transforme aquela escassez que nós estamos vivendo a oração é o que move a mão de Deus para as nossas vidas e o nosso Deus ele está sempre pronto a nos ouvir o nosso Deus está sempre com os ouvidos atentos a te ouvir o nosso Deus ele está sempre pronto com as suas mãos estendidas para nos ouvir ouvir a nossa oração ouvir o nosso clamor o nosso Deus ele não dorme o nosso Deus ele não ele não vacila o nosso Deus ele não não deixa de ver aquilo que está acontecendo na nossa vida e é por isso que nós devemos orar e não desfalecer nunca não baixe a guarda não baixe a cabeça para o seu inimigo tome agora uma posição de soldado de guerreira pega suas armas espirituais entra no seu quarto entra no momento de oração de período de busca de consagração e lute pela sua família pelo seu lar pelo seu trabalho pelos seus objetivos pelos sonhos de Deus pelo seu ministério pelo seu chamado lute pelo aquilo que tem te acomodado tentado te paralisar levante como um soldado de Cristo nós temos um general nesta guerra e ele não perde uma batalha o Senhor dos exércitos o Senhor ele é a nossa bandeira ele jamais perde uma batalha nós vamos estar orando pelos pedidos por aquelas pessoas que ligaram eu queria também pedir para que você aonde você estiver você possa também estar orando se você está fraco espiritualmente se você está desmotivado se você está nesse momento passando por uma grande luta se você não consegue mais orar se você não consegue mais enxergar a sua vida transformada eu quero te convidar nesse momento através da oração que tem poder para te tirar desse lugar transformar a sua vida existe muitas pessoas que estão aflitas e nós vamos estar orando por você pela sua família em nome de Jesus a Cristina de Manaus ela pede oração pela sua família a Francisca de Manaus ela também pede oração pela sua família pela libertação dos seus filhos Francisca se você está nos vendo nesse momento faça aquilo que a palavra de Deus nos ensinou ministrou aos nossos corações se levante em oração o Francisco ele pede oração pela sua mãe a Maria a Maria auxiliadora também pede oração pelo seu filho Daniel o Lauro de Manaus ele pede oração por porta de emprego a Maria também hoje é o dia da Maria a Maria também pede oração pela causa por uma causa na justiça a Maria Eliane lá do Rio Grande do Sul ela pede oração pela restauração da sua família e pela vida espiritual dos seus a Rita de Castro aqui de Manaus ela também pede oração por toda a sua família por libertação por cura e ela precisa de uma casa própria também pede oração também aqui para que todos a Maria daqui de Manaus para que todos da sua família sejam libertos sejam salvos e encontre o caminho de Jesus nós vamos estar orando por cada pedido aqui nesse momento se você está enfermo coloque a mão na sua enfermidade se o seu problema é na cabeça na mente no coração se você está com problema financeiro coloque a mão no seu bolso e nós vamos orar orar e eu quero nesse momento junto com você fazer uma oração de guerra uma oração que mova os céus ao seu favor pai em nome de Jesus nós entramos Senhor em oração pai em prol de cada pedido de cada vida em prol daqueles pai que estão aprisionados Senhor estão cativos estão Senhor com as suas famílias destruídas estão pai em prisões em cadeias estão gemados nós oramos a ti Senhor e te pedimos pai que a tua intervenção entre em cada vida pelo poder que há no nome de Jesus pelo poder que há na tua palavra Senhor nós te pedimos que tu possa enviar os teus anjos da ordem aos teus anjos de guerra aos teus anjos Senhor para guerrear as nossas causas nossos pelejos assim como tu enviaste Senhor um anjo lá o Miguel para interver Senhor na vida de Daniel naquele momento em que ele orava em que o demônio principado retia Senhor aquela bênção de chegar até a vida de Daniel pai eu oro por cada vida e peço que haja cura libertação transformação que as portas se abram que haja nesse momento a transformação na vida espiritual na vida familiar na vida sentimental Senhor na vida pai financeira pai nós clamamos a ti e decretamos a vitória a vitória daqueles que estão crendo aqueles que estão pedindo daqueles que estão orando daqueles que estão clamando daqueles que estão acreditando Senhor que a fé e a oração Senhor ela pode Senhor sanar as suas vidas resolver os seus problemas pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus estamos terminando com esse programa agradecemos pela sua audiência fique conosco no próximo programa e juntos vamos estar com o programa Abrindo a Vida Deus abençoe você e até mais se dê eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim Deus abençoe você não não assim as suas vidas não não às suas vidas assim eu não